A parceria nesse regime de cooperação, de colaboração, governo do Rio Grande do Norte, Petrobras, mais cidadania, mais desenvolvimento exatamente para o Rio Grande do Norte. Parabenizar mais uma vez você, Jean-Paul, por essa missão que você exatamente está abraçando agora. Agora, você tem competência o suficiente, tem uma história e tem uma trajetória, tem um currículo que o credencia exatamente para isso. E nós ficamos muito orgulhosos, inclusive, de seu nome, porque é sido aprovado por unanimidade no conselho, exatamente, da Petrobras. A Petrobras está em muito boas mãos, em muitas boas mãos. E agradecer ao presidente Lula, viu, presidente Lula? E o Rio Grande do Norte está muito, muito feliz. Obrigado, pessoal.